Olá meus amigos e amigas do nosso canal Na Comunhão dos Santos Eu me chamo Marcos e hoje novamente quero trazer a história que já foi contada de São Bruno Mas por problemas técnicos de som, o som da música acabou passando dos limites Então não deu para escutar muito a sua história Vamos contar com muita alegria e muito carinho, pois bem, vamos a sua história São Bruno, filho de nobre família de Colônia, Renânia, nasceu no ano de 1035 Desde a infância, trazia a Bruno o cunho de uma alma eleita O que se lhe manifestava na aversão a tudo que era leviano Na prudência, modéstia e predileção para tudo que era de Deus e de seu santo serviço Tendo a idade própria, frequentava a escola de São Cuniberto Na qual fez tão brilhante progressos Que o arcebispo de Colônia, Santo Ano, não hesitou em recebê-lo entre os clérigos E mais tarde lhe oferecer um canonicado Morto o arcebispo, Bruno aceitou um canonicado em Reims E é provável que tenha lá ocupado o lugar de instrutor do clero Vendo-se perseguido pelo arcebispo Simonico Manassés E profundamente aborrecido das vaidades e prazeres do mundo Resolveu abandonar tudo que ao mundo o ligava e procurar a solidão Seis amigos acompanharam-no Bruno, entretanto, fez-lhes ver que pouco adiantaria meterem-se na solidão Se não tivesse um guia ilustrado Competente, mestre da oração e da santidade Formaram assim um conselho E resolveram dirigir-se a Hugo Bispo de Genoble Homem reconhecidamente santo Em cuja vasta diocese também existiam muitos lugares próprios Para se fundar uma ermida Hugo recebeu os sete homens Que lhe eram desconhecidos E vendo-os, lembrou-se de um curioso sonho que tivera na noite antecedente Parecia-lhe ver Deus em pessoa Num lugar deserto da diocese Erigiu um templo chamado Cartucho E da terra se elevaram sete estrelas Que formando um círculo Tomaram a dianteira Para lhe indicar o caminho para aquele lugar Apenas Bruno e os companheiros lhe falaram do plano Quando neles reconheceu os mensageiros divinos Preconizados pelas sete estrelas vistas em sonho Animou-os a executar o projeto heróico Mas indicou-lhes o lugar da futura residência E prometeu-lhes todo o apoio Para que se embalassem em vans esperanças E os pusesse ao abrigo contra duras decepções Fez-lhe uma descrição minuciosa daquele lugar Que além de deserto, era inóspito e pavoroso Era precisamente o que procuravam um lugar de acesso difícil Para ficarem livres de relações com o mundo Hugo, encantado com o espírito de sacrifício daqueles homens Hospedou-os em casa Até que os raios do sol da primavera Tornassem mais viajáveis os caminhos Ele mesmo queria acompanhá-los E entregar-lhes o sítio da futura residência Chegados ao lugar escolhido Bruno e os companheiros Começaram a construir uma casa de oração E pequenas celas Uma regularmente distanciada da outra Foi esta a origem dos cartuchos No ano de 1084 Difícil tarefa É dar uma descrição minuciosa da vida daqueles santos homens Naquela solidão Obrigaram-se a observar Absoluto e permanente silêncio Para tanto mais poder estar em oração com Deus Grande parte do dia Dedicavam a recitação dos salmos O corpo parecia não ter outro destino Se não sofrer mortificação A ocupação principal e predireta Era copiar bons e piedosos livros Para assim ganhar o sustento Em Bruno Iniciador da obra Viam o superior Não só era o mais ilustrado Como também na prática das virtudes Era o primeiro Foram estes os motivos E também porque Hugo O escolheu para conselheiro particular A quem visitava diversas vezes por ano Desprezando as fadigas e sacrifícios inerentes A penosíssima viagem Inesperadamente Recebeu Bruno Ordem do Papo Urbano II Para se apresentar em Roma Bruno não era um desconhecido da Santa Sé Pois Urbano tinha sido seu discípulo E era a veneração ao mestre A admiração do seu saber E das suas virtudes Que inspiraram ao Papa Mostrar-se grato ao bem feitor E ao mesmo tempo Lhe pedir conselhos de que necessitavam A ordem do Papa Causou tanta tristeza na pequena comunidade Que chegou ao completo desânimo Não podiam os companheiros de Bruno Conformar-se com a ida do mestre E assim Resolveram acompanhá-los na viagem a Roma Para a qual Hugo lhes deu a benção A recepção em Roma Não podia ser mais cordial E fidalga Bruno Teve que ficar ao lado do Papa E os companheiros foram hospedados Na cidade Onde continuaram a sua vida De religiosos Breve Porém Experimentaram a grande diferença Entre a cidade E a solidão na cartucho Não foi possível obter do Papa O regresso de Bruno Para a obra Não correr perigo de dissolver-se Nomeou o prior Elanduíno O qual com os demais companheiros Voltou para a França Embora Separado do rebanho Conservou-se Bruno Estou sempre em contato com os filhos espirituais Por meio de uma correspondência Ininterrupta Ficando assim Sempre ao par Dos acontecimentos Não faltando o conselho E assistência espiritual Aos religiosos Sempre que assim O reclamassem A obra de Bruno E dos companheiros Era muito santa Para não experimentar As filadas do inimigo Que serviam-se de homens Maus e invejosos Tudo fez para esmorecer O espírito dos santos homens Insinuando-lhes a inutilidade E contra a prudência De uma vida tão austera E desnecessária E desvantagem de tantos sacrifícios Acima das forças da natureza E outras coisas mais Não pequena foi A perplexidade Dos religiosos Que não cedeu Enquanto Deus Não lhes mostrasse Numa celeste revelação A futilidade Das objeções diabólicas Assim Ficaram consolados E reanimaram-se A seguir fielmente A regra Até a morte A instância de muitos pedidos Obteve Bruno Licença para voltar A retomar O lugar na comunidade Mas Nova complicação Impossibilitou-lhes O regresso Os habitantes De Regio Na Calabria Tendo perdido O arcebispo Oferecendo a Bruno A mitra E o Papa Deu-lhe a entender Que seria muito De seu gosto Se aceitasse Bruno Porém Opôs-se As proposições Do episcopado Para poder Voltar a Ordem Nesse tempo Resolveu o Papa Uma viagem A França E Bruno Receando Ficar novamente Preso Com o negócio Da Santa Sé Desistiu Do seu plano Primitivo E com outros Companheiros Que ganhou em Roma Fundou uma nova Casa da Ordem No deserto De La Torre Na diocese De Esquilace Deus Deu-lhe um grande amigo E benfeitor Na pessoa do Duque Rogério Da Sicília E Calabria O qual lhe doou Terreno E meios Para fazer um convento E uma igreja dupla Dedicada a Santíssima Virgem E a Santo Estevão Tendo assim A garantida A substância Da Ordem Trabalhou para Sua maior organização E solidificação Espiritual Em 1101 Bruno adoeceu Gravemente Na presença Da morte Por assim dizer Diante dos irmãos Da Ordem Fez uma confissão Pública De toda a sua vida A confissão Seguiu-se A profissão De fé Na qual fezou Bem o dogma Da Santíssima Eucaristia Contra as ideias Erróneas De Berengário E acrescentou Eu creio Nos santos Sacramentos Da Igreja Católica Em particular Creio que o pão E o vinho Consagrados Na Santa Missa São o corpo Verdadeiro De Jesus Cristo E seu Verdadeiro Sangue No dia 6 De outubro Entregou O Espírito A Deus O corpo Enterrado No cemitério De La Torre Em 1515 Foi encontrado Intacto A Ordem Dos Cartuchos Além de ser A mais austera De todas as Ordem Da Igreja Tem a fama De nunca Ter afastado Do Espírito Primitivo Das suas Constituições E nunca Precisou De uma Reforma Leão X Aprovou Para uso Da Ordem O ofício Do fundador E Gregório XV Estendeu Para o uso Da Igreja Toda Aqui vai Uma reflexão Uma pequena Reflexão Sobre a vida De São Bruno A vida De São Bruno Recomenda-nos A prática De uma virtude Raras vezes Encontrada No mundo E no entanto Tão necessária Aos que querem Salvar a alma O amor A solidão Bem poucos Poderão Como Bruno Procurar o ermo E lar passar Grande parte Da vida Em completo Retiro Do mundo Mas O que todos Podem e devem Fazer É de vez em quando Recolher-se Espiritualmente Procurar A solidão Do coração Exercer Uma vigilância Mais rigorosa Sobre os sentidos E os movimentos Do espírito Vigiai E orai Esta é a orde Que Nosso Senhor Deu Não só aos apóstolos Como a todos Os fiéis Onde não há Vigilância Há dissipação Faltando a oração Seca a fonte Das graças Numa vida Como a nossa Tão cheia De perigos E abrolhos A vigilância E oração São indispensáveis Se não Conseguimos Do mar Das nossas Paixões Elas nos Escravizarão Se não Fugimos Do mundo Ele nos Absorverá Se não Resistimos Ao demônio Ele chegará Nos subjugar O demônio O mundo E a nossa Carne Esses três Terríveis inimigos São reduzidos A impotência Pelo retiro Espiritual Pela vigilância E assim Por seguinte Pela oração Pois bem Meus amigos E amigas Com esta História De São Bruno Nos faz Lembrar muito De São João Maria Vianney Que queria Se retirar Para poder Orar Diferentemente De São Bruno Que se retirou Ao pedido Do Papa Para cuidar Dos assuntos Da Santa Sé São João Maria Vianney Queria se retirar Para viver Uma vida De oração Por todo o mundo Para conversar Com os pecadores E para livrarmos Todos aqueles Cidadãos De Ars Das ciladas Do inimigo Mas como em Ars As pessoas Não deixaram E as formaram Assim Como barricadas Para que pudessem Ele não fugir Para um convento Para um mosteiro Para ali viver Uma vida De solidão São Bruno Diferentemente Viveu Uma vida De obediência A qual O pedido Do Papa Que também Foi um Dos seus discípulos Ele se retirou A exemplo De São Bruno Pedimos A constância Na nossa fé A obediência A Deus A tudo aquilo Que Ele quer Para o bem Da nossa alma Rezemos hoje Pedindo pelo fim Da pandemia Como pelo aumento De amor a Deus Rezamos pelas Vocações sacerdotais E sobretudo Pelos cartuchos Ele vive uma vida Santa Uma vida De oração Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São Bruno Rogai por nós Muito obrigado Pela sua companhia Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Com as bênçãos Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria E Amém Verso